Fala aí meus compradores de Jasmine Coin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, o bicho pegando no mercado, Jasmine Coin 1 centavo 965, tá tomando aí uma peia, caindo 12% aí com a queda do Bitcoin também, o Bitcoin também não dá um respiro pra ninguém né pessoal, que loucura tá, esse dia de hoje chega a ser cansativo tá, então a gente tem aí o Bitcoin tomando uma peia do mercado também, caindo bastante e o preço das criptomoedas acabou sendo puxado pra baixo, o pessoal da Jasmine Coin tá com sentimento de 92% de alta, só que essa queda meio que atrapalha o fluxo, ela tem 970 milhões de dólares de market cap, 88 milhões de dólares de volume nas últimas 24 horas, eu já assisti na Binance, a criptomoeda caiu bastante, ainda tá com queda de 99%, mas tem uma expectativa aí bastante boa pra pagar os investidores da Jasmine que acertaram esses fundos, eu sou o Raomaro Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, pessoal, quem comprou os fundos da Jasmine, comprou aqui no meio do caminho pra ser justo aqui no 003, chegou a fazer 1000% de alta, agora ela tá devolvendo um pouco de toda essa brincadeira, obviamente, e deixou um padrão que eu particularmente não gosto, que é um padrão aí, uma espécie de ombro, cabeça a ombro, tá, perdeu, retestou aqui, tá brigando aqui, e tinha um padrão de cunha, a gente tem um padrão que é interessante também, que foi o de rompimento da linha de tendência de baixa, só que o preço voltou pra dentro dessa linha de tendência de baixa, o meu medo é ela perder essa região bem aqui, ó, a gente vai marcar uma região de suporte que vai se tornar muito interessante pro preço e também muito intensa, tá, o preço não pode ficar abaixo desse 1 centavo, 500 de jeito nenhum, porque senão pode vir pra testar 1 centavo e 100, e até mesmo voltar pros fundos, isso antes do grande pico de alta, então o mercado vem se apresentando dessa maneira, agora o Bitcoin tá perdendo 61 mil dólares, enquanto eu gravo esse vídeo, o que vem puxando todo mundo pra uma queda, tá, pessoal, só que tem um estresse do mercado também, mercado não consegue absorver tanta queda também, algumas criptomoedas já até pararam de cair, tá, então a gente tem aqui também um pivô de baixa num topo duplo, o que que acontece, ó, Jasmine Coin tava em forte e alta, quando chegou aqui, ó, ela mudou a tendência, deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior, ou deixou uma espécie de topo duplo, acredito que seja um falso rompimento, possivelmente a gente vem pra retestar o 500 aqui, novamente, óbvio se o Bitcoin derreter na queda, né, senão ela pode voltar a subir, tá, só que ela perdeu o fundo da semana anterior também, isso tem que ser observado, tem sobrecompra aqui de semanal, tinha uma sobrecompra que foi nessa região aqui, e depois ela foi empurrada pra baixo, e agora você tem o gráfico diário voltando aí para os patamares e padrões aí da cunha que foi rompida, pessoal, há um grande risco dela tentar voltar no fundo dessa cunha, tá, com esse falso rompimento, e aí é que são elas, porque o fundo dessa cunha é perdendo um centavo, e aqui a tendência de baixa é de continuidade, tá, porque esse falso rompimento da máxima aqui do topo anterior, pode puxar o preço pro reteste que eu falei pra você aqui dos 1.500, e até mesmo do 0.08, caso ela vá no 0.04, eu vou tentar comprar um trocadinho, vai que ela sobe 1.000% de novo, e eu ganho uma graninha, então eu vou tentar comprar pelo menos uns 1.000 reais lá no 0.04, se ela não for no 0.04, eu também não vou tentar comprar a jasmin no mercado, vou deixar pra ver o que que acontece, tá, que aí ela volta lá, possivelmente se ela voltar nos 4 centavos, ela me paga 1.000%, é isso, essa é a minha expectativa, se ela segurar o preço, mesmo com a queda do Bitcoin, fica bom, mas se continuar puxando o mercado pra baixo, possivel testes aqui dessas regiões ficam interessantes, difícil de se operar a jasmin coin agora nesse pullback, tá pessoal, pode ser que aconteça o mesmo desse fractal aqui, ó, ela repita esse fractal bem aqui, e aí ficaria bom também pro investidor, porque isso é uma acumulação, e aí a gente pode sair dessa acumulação pra alta. Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.